A Frente Parlamentar em Defesa da Desburocratização, liderada pelo deputado Bruno Souza, levou à discussão com empresários e entidades projetos de lei que tramitam no Parlamento catarinense. Entre as propostas, aquelas que defendem lugares específicos para a comercialização de produtos destinados a cílicos. Outro PL em deliberação pelo grupo impõe a obrigatoriedade da venda de bebidas dietéticas em eventos culturais, como shows, por exemplo. O projeto exige no mínimo 15% dos materiais. Outra matéria em questão exige que peças de vestuário em Santa Catarina contenham etiquetas com dados dos produtos em braile. E por último, os participantes discutiram o PL que obriga a emissão de segunda via de nota fiscal no território catarinense, caso o cliente solicite. Todos entenderam que os projetos não são aplicáveis e alguns com resquícios de inconstitucionalidade. Por conta do posicionamento, é que o deputado Bruno Souza vai apresentar o resultado da reunião ao Parlamento e pedir o arquivamento dos projetos de lei em questão. Se nós selecionamos projetos que nós entendemos que têm um impacto direto no setor produtivo, trouxemos aqui para que nós possamos discutir, vocês conheçam também e possam expor a opinião de cada entidade.